Olá pessoas, como você fala? Sou eu, Michael Kisser e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal onde você clicou e agora tá assistindo, né? Estamos aqui em mais um dia e a gente vai ver hoje, rapaziada. A gente vai ver aqui vacilos em batalha de rima. E é um tipo de vídeo que combina bastante aqui com o canal, né? E que curiosamente a gente nunca fez. Verdade. A gente nunca fez algo que tem tudo a ver. Dá pra reagir, tem a ver com rap, a gente gosta de rap e a gente nunca viu, cara. Que doideira, né, velho? E pra fazer esse vídeo eu vou chamar o meu grandissíssimo amigo Francisco Salles e o meu grandissíssimo parceiro, irmão. É que tipo assim, amigo, parceiro e irmão. Eu tava aumentando os adjetivos aqui. E com coração ainda. Meu grandissíssimo parceiro, irmão, compatriota... E sócio. Flávio Cotaca! Grande Flávio Cotaca. Tava caçando adjetivos, né? É, cara. Porque são tantos pra te classificar, porque ou eu levo 40 minutos... Que babalhão foi esse aí, velho? Enfim, tô aqui com o Francisco Salles, como eu já falei pra vocês. E aí, Chicola, como é que foi a última vez que tu foi numa batalha de rima? Cara, a última vez que eu fui numa batalha de rima nunca foi, não. Fui numa batalha de TikTok a última vez. Que era de dancinha, tá ligado? E como é que foi? Como é que o Samanta tá ali, mano? Como é que foi o campeão? As pessoas dançaram, cara. Vamos começar aqui, então, os vacilos? Rafael, faz forte, me estraçalha. Eu te estraçalho, dou tapa na bunda e te chamo de louca. Mas ninguém vai ver teu filho, porque metade dele vai estar na minha boca. Aí é bom demais. Começou nesse nível já, mano. Cara, sabe o que isso aí me lembrou? Isso aí me lembrou uma época que o Michael fez uma batalha de rima gay. Eu adorava, cara. Pra mim, rimar gay é muito mais fácil que rimar outro. Esse pai é o cara que todo mundo quer comer. Aê, na moral, você se perde. Eu sou o que querem comer e você é o que consegue. Aê! Aê! A galera não tancou, meu irmão. Deu pra ver que mereceu mais a vontade de você que ele total. Sim, sim, sim. Ele falou errado. Falei errado esse caralho aqui. Não, e dá pra entender o que ele quis dizer? Ele quis dizer que você é o que consegue pegar a tua bunda, né? Mas ele acabou dando... Não, é verdade. Os caras tentam. Me comer, mas você é o que consegue. A minha mente é vaca-bunda. Você fala, prepara a bunda que lá vai pau. Então você prepara o pau que lá vai bunda. O cara foi aqui no outro. Ele ficou puto, tentou consertar ali. Não, não, não. Deixa eu continuar aqui. Não, não, cara. Não tá entendendo, pô. O cara já tá gritando e ninguém tá ouvindo tua punch, pô. Cara, nessa hora tem que zoar junto. É, nessa hora dá risada e acabou, pô. Tu já falou, prepara pau que lá vai bunda. Você sabe que não precisa disso. Presta atenção que eu vou no caminho. Não precisa ficar nervoso com o papai. Pega meu anel, mostra pros amiguinhos. Você tá ligado com o meu anel de cunho. Pega minha atenção. O anel é o anel de campeão. O anel de campeão é fome. Agora que só dá essa, menina. Aí é foda, né? É que eles ganham o meu anel de campeão, né? Pega o meu anel e mostra. Não é que eu não uso, mano. Sem voltar pro ventre. É que quem me come canto, mano, come cedo. Eita, tu acabou. Aí ele falou com entusiasmo ali, tá ligado? Tipo, é um negócio que é costumeiro no dia a dia dele. Grande abraço aí pro Tiago. Conheço ele desde criancinha. Não pessoalmente. Pela internet, né? Você que perdeu e foi embora de nove e nove. Foi de nove e nove e pagou o meia nove. Pagou o meia nove, né? Pague tudo o capeta e fez o meia meia. Pode ir pra meu mano, era no carro da polícia. Paguei o meia nove. Com a motorista patrícia. Sem se gritar o meia. Ele tentou consertar o meu anel. Ele tá conseguindo o meu anel no meio tempo ali, velho. Esse aí consegue controlar o espaço-tempo, tá ligado? Porque não terminou a remeira ainda com... Vou, vou. Entendendo, Maru, qual que é o proceder? No carro da polícia, esse é o argumento. Pagou um golpe, o capeta e o nascimento. Nunca que o Neymar vai jogar mais do que a Marta! E eu falei que eu sou o Neymar? Eu falei que eu sou o Messi, é só escutar. Mas quer ver eu provar que a rima dela é uma droga? Me fala aí, Nevis, que em que time a Marta joga? Pô, rima muito a mulher, velho. Mas ainda não falou o time. Faleceu. Essa aqui é a vida, aqui é o seu visão. Não importa o time, o que importa é a seleção. Que papinho. O que importa é a seleção? Vai daí durante os quatro anos que não tem jogo da Copa do Mundo. Eu torço pra nada? Primeiro colocou a da Marta, depois entrou em pane. Seleção entre só a Marta, tem formiga e Cristiane. A Marta joga no Orlando Pride. Deu pra entender que eu conheço mais a sua referência que você. Eita, porra! Pô, até rapiei aqui, velho. Pai, rapiei com o saco, velho. Caralho! Pior que deu uma destruidada mesmo, velho. Nossa, total, total. O bagulho é muito louco. O bagulho é muito louco, agora que você tá sem intriga. Escondeu a dentinha, eu falo pra tu. E os dois sob a calabesa, você escondeu no seu... Os caras estão tentando consertar dentro de você. Dentro de você. Não sou gay não, rapaziada. Os caras não improvisam sempre o pensamento intrusivo. E pensa, tá ligado? Porque é tudo inteligência emocional ali, tá ligado? Então, tipo, se deu merda, ou tu conserta, ou tu dá risada, porque é aquele momento ali. Não, já era, velho. Não tem mais como consertar aquilo, tá ligado? Sem contar o negócio aqui que eu preciso falar aqui, eu não sei fazer freestyle. Eu não sei, porque eu fico extremamente nervoso. E eu falo assim, eu vou pensar numa palavra pra rimar com essa, senão essa aqui não fica bom. Eu vou começar a rimar assim. Ah, galera, eu termino a primeira rima, ah, deixa quieto. Sou muito assim, velho. Muito pra caralho, velho. Nunca consegui. O meu negócio é sentar e escrever. E eu escrevo rápido. Mas improvisar, terrível. Eu vou batalhar com o MC que é jumento. Na moral, isso é estranho. Sabe meu nome, meus amigos até meu tamanho. Ih! 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 Ele tentou fazer um negócio ali... Vai tomar no meu? Oh, coitado, tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso. Eu no The Noite tava assim, velho. Isso é clássico, velho. Eu tava esperando o Duke aí, velho. Ai, 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 porra, bom demais. Vou pro finaleiro aqui? Que eu vou fazer ele improvisado. O melhor dado na noite. Ah, esse aqui é bom aqui, ó. Aqui é as vezes em que os rappers erram o drop. Porque tipo assim, as vezes a música tá vindo... Aí vem o drop. Aí o cara sempre guarda uma punch pro drop, né? Aí as vezes o drop não vem, ele errou. Aí ele vai dar a punch, solta no vazio, solta no nosso líquido. Que eu vou fazer ele improvisado. O melhor dado na noite. É quando... Quando eu tô... Levada porra, eu te mato. Vem comigo, né, meu mano? Por cabeça eu não te mato. Sabe o porquê? Que você é o paparrombo. Deixa meu olho roxo, eu vou deixar pro cabelo. Tem medo de novo. É o erro de que esse aí deve ser muito pior do que falar... Sim. Como que Rana fez que não tem flow? Sério, meu mano? Ué, nós que te ensinou. Quando você bate de frente, mano, cê sabe. Calma que ainda não dropou. Mas você pode ter certeza que é quando eu faço um rapapapão. E não vem... Não, mas o DJ é foda também, né? O DJ não consola a porra do beat, velho. Que consulência. Por isso que eu vou além. Mas se hoje eu faço acontecer... Que você é uma piada. Filha da puta! Mas enfim, rapaziada. Foi este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente quer trazer mais esse tipo de vídeo aqui. Eu gosto bastante, tá, rapaziada? E é como eu sempre digo... Convidar 10 inscritos pra fazer uma batalha de rima aqui no canal. Ah, não. Já fiz muito isso. Muito xarope, velho. Nossa, fazer por Discord no meio da pandemia. Não, não. Com fundo branco que nem daqueles caras, tá ligado? Ah, verdade, verdade. Aliás, um grande abraço aí pro Beltrão. Ele é um grande remanescente do humor Paulinho Gogó. Humor sexual, humor safado. Ele curte. Um grande abraço.